Nesse vídeo você vai aprender como fazer uma máquina de solda usando transformador de micro-ondas, tá? Curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. Então, galera, é o seguinte, o perigo está em duas coisas aqui. Uma, a gente vai mexer com a energia elétrica, então tem que tomar aqueles devidos cuidados. E outra, o micro-ondas tem um capacitor que fica carregado com 2.000 a 4.000 volts e isso pode te matar, tá? Então, preste bastante atenção nesse começo do vídeo para você não se ferrar, tá? Beleza? Então, aqui eu tenho dois micro-ondas. Você fala assim, Leandro, mas como eu vou encontrar dois micro-ondas velhos? Como eu vou arrumar isso aí? No ferro velho você encontra um micro-ondas e os transformadores separados que o pessoal tira para vender a parte. Então, você pode comprar na faixa de R$10 um transformador no ferro velho, tá? Se você quiser um negócio novinho, você pode comprar novo também, só que vai ser o olho da cara, ele está com R$60. Assim encontra um transformador. Beleza? Então, simbora. Vamos começar a desmontar esse que está perfeito. O de baixo já está meio aberto. Então, esse aqui é o espalho de canto. Olha, esse o prato está bom, hein? Dá para vender no Mercado Livre. Isso. Vai desparafusar aqui o micro-ondas. Até então, não tem segredo para ninguém. Os parafusos e abrimos o micro-ondas. Galera, o que dá para você aproveitar de um micro-ondas, meu, é muitas coisas, cara. Você tem aqui uma ventoinha. Olha que legal. Tem uma ventoinha aqui. Você tem um magnetron. Com o magnetron você pode fazer uma arma de magnetron, uma arma super radioativa. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A gente fez a arma de magnetron. Então, clica e assiste lá. Você tem o transformador. Com esse transformador você pode fazer um carregador de bateria, você pode fazer uma máquina de solda. Tem milhões de utilidades. Esse transformador aqui, ele pega o 110 e aumenta para 2.000 volts. 2.000, 2.500 volts. Então, o magnetron aqui, o micro-ondas em si, funciona com alta tensão. Tanto que tem um aviso aqui em cima do transformador. E isso é muito legal, porque além de uma máquina de solda, além de um carregador de bateria, você pode fazer também uma cerca elétrica e matar os bandidos aí. Vai dar um sério problema para você na justiça, mas você pode matar o cara facilmente com uma cerca elétrica com esse cara aí. Não recomendo ninguém a fazer, é só uma ideia tipo... Aleatória. É, uma... Surgiu na cabeça. Surgiu. Aí, você tem aqui também o painel do micro-ondas. O painel do micro-ondas é um temporizador, cara. Você pode colocar ele para... Como ele liga o micro-ondas, ele também pode ligar qualquer outra coisa. Ele pode ligar o motor, ele pode ligar o ventilador, ele pode ligar o que você quiser. E você pode temporizar isso aqui. Então, é interessante você usar o painel em algum lugar. Você tem sensores de temperatura aqui. Aqui. Você tem interruptores das portas. O pessoal chama esses interruptores... Esqueci o nome agora. É... Micro-switch. Olha que nome chique. Os interruptorzinhos que você pode colocar até no seu... Fliperama, se você tiver um lá. Dá para você colocar. E você tem o capacitor que não... Meu... O capacitor do micro-ondas dá para você usar em alguma coisa? Talvez em projetos bem mais complexos, tá? Mas o perigo mora ali, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descarregar aqui o capacitor. Aqui eu peguei um pedacinho de fio. O capacitor, ele não fica carregado por muito tempo, tá? Mas você não deve se arriscar, tá? Não vale a pena o risco. Esse micro-ondas está parado há meses. E nem por isso eu vou meter a mão ali, ok? Não é porque está parado há meses. Não vale o risco. Você tem que descarregar o capacitor, ok? Então, você vai pegar um fio e vai fechar um curto no capacitor. Então, você vai vir aqui, ó. Tenta focar aqui, Gatona. E você vai fechar um curto aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Isso, pronto. Já era. Se ele estiver carregado, vai fazer um... Pronto, descarregou, tá? Aqui você tem uns diodos. Olha que legal. Você tem um diodo aqui. Esse diodo é de alta tensão. Não sei se dá para ver aí, Gatona. Dá. É um diodo de alta tensão. Vamos desmontar aqui. Eu vou mostrando as peças para vocês, tá? Então, aqui eu vou tirar o transformador de dentro do micro-ondas. Já desparafusei. Agora eu vou cortar os fios aqui, ó. Cortar tudo. Sai picando o alicate, tá? Aqui é a entrada de alimentação. Aqui eu não preciso cortar, ó. Deixa esse fio comprido aqui mesmo. Deixa um pedaço grande aqui de fio. Não vou cortar nada na cara do micro-ondas aqui. Do transformador. Tá, aqui. Você fala assim, Leandro, como eu sei que esse transformador está bom? Primeiro indício, no ferro velho. Você vai comprar no ferro velho. Eu gosto de comprar as coisas no ferro velho. A primeira coisa que eu faço é o cheiro. Ó. Tá cheiroso. Tá bom. Se tiver fedido, cara, cheiro de queimado, tá queimado, tá? Outra. A bobina dele é bem visível aqui, ó. Então você consegue ver as espiras aqui, ver os fios. Se isso aqui tiver preto, tá? Ou muito escuro, então tá ruim. Ok? Já não tá muito legal. Ou pode até que esteja funcionando, mas está já cansado. Já sofreu um estresse muito grande, né? Os melhores transformadores de micro-ondas estão naqueles micro-ondas antigos. Aqueles que tem a portona grandona. Aquele é o canal. Ok? Então aqui a gente tem um micro-onda. Você pode fazer a sua máquina com um transformador, com dois transformadores, com três, com quatro. Você vai poder fazer uma super máquina se você for ligando vários transformadores desse aqui. Eu vou tentar fazer uma utilizando de um a dois transformadores. Beleza? Vamos ver o resultado que a gente consegue. Leandro, eu quero utilizar o transformador do jeito que ele está em dois mil volts. Eu posso... É perigoso pra cacete, cara. É perigoso, cara. É muito perigoso. Dependendo do seu projeto. Eu vou falar com bastante paciência aqui pra galera. Se você estiver estudando elétrica, se estiver fazendo curso de elétrica, você estiver fazendo uma faculdade dentro do ramo da elétrica e você quiser fazer um TCC, alguma coisa que envolva alta tensão, aí sim você pode utilizar o transformador aqui com a alta tensão. Mas você fala, Leandro, eu não conheço muito de elétrica, eu sou meio leigo nisso. Não se arrisque, cara. Não se arrisque, tá? Porque o transformador de micro-ondas, se você alimentar aqui, ó, essa bobina, é a bobina da baixa tensão, tá? Então aqui entra 110 ou 220 volts. A tensão do micro-ondas vai estar aqui, ó. 127 volts, tá vendo? Ok? Então aqui entra 127 volts. E nesse fio aqui, ó, ele é fácil de identificar. Ele tá aqui na bobina de cima, ó. Essa bobina aqui tá cheia de papel aqui. Então essa bobina é a bobina dos 2000 volts. Então nesse fio aqui, ó, vai sair 2000 volts. Vai sair 2000 volts. Aqui e aqui. A carcaça do micro-ondas também, ó. Carcaça do transformador. Então essa bobina está conectada na carcaça do transformador, tá? E o outro tape dela tá aqui. Então você tem um TAP aqui e um outro aqui. Ok? Então daqui pra cá você tem 2000 volts. Se você colocar um... Se você pôr um multímetro aqui, você vai explodir seu multímetro. Se você colocar qualquer fio daqui pra cá, você tem 2000 volts. Eu quero usar ele com 2000 volts. Galera, toma cuidado, cara. Toma cuidado mesmo. Eu vou ligar ele na tomada pra vocês conseguirem ver ele funcionando original. Eu vou ligar o transformador do jeito que ele tava no micro-ondas. Mas galera, não faz isso. É sério mesmo, tá? É... vamos lá. É porque eu tô ensinando que vocês vão fazer, né? Aqui, ó. Vou conectar aqui. Peguei um plugue daquele tipo de computador. Aqui, ó. Quer ver, ó? Então aqui, ó. Vou alimentar o nosso transformador. É o seguinte. Essa bobina que tem aqui, ó. Tem uma bobina aqui no meio, tá vendo? Vai sair um fio aqui. E vai sair um fio aqui, ó. Do meio, ó. Essa bobina aqui é uma bobina de 3, 3,5. Essa bobina de 3 volts é pra ligar o filamento da válvula, que é o nosso magnetron. O nosso magnetron é uma válvula. Então ele aquece o filamento da válvula. Então esse aqui é um filamento de 3 volts. Esses fiozinhos aqui. Ok? Os 2 mil estão aqui. Daqui pra cá, ó. Então eu vou ligar. Não vai fazer barulho nenhum. É aquele negócio que eu falo. Por isso que o pessoal morre. Ó. Tá ligado? Tem 2 mil volts ali. Não tá... Nada disso. Por isso que os caras morrem. Porque eu falo pra você não fazer. Se eu tô fazendo, é pra você não fazer. Entendeu? Ó lá. Chave aqui, ó. 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 2 mil volts aqui, cara. Então se você colocar a mão aqui, você vai morrer, cara. Tá? Você vai morrer rapidinho, assim. Rapidão. Então eu fiz pra que vocês não façam, tá? Beleza? Então vai. É... Como é que a gente faz a máquina de solda com isso, Leandro? Aqui, o transformador, tá acontecendo um negócio fantástico. Eu tenho que explicar isso pra você entender. Tem gente que vai querer pular vídeo. Pular, pular, pular vídeo. Você pula o vídeo, você não entende merda nenhuma. Fica no vídeo. Assiste até o final. Ó. É o seguinte. Aqui o que tá acontecendo. Você tá pegando 110 e aumentando pra 2 mil volts, certo? Só que aqui tá entrando uma corrente e aqui tá saindo outra. Quando você aumenta a tensão, você diminui a corrente. Ok? Então aqui, se você tem, vamos supor, 10 amperes, 15 amperes, 20 que seja. Aqui, na saída, você tem miliamperes. É 0,200 mili, 400 mili. É bem pouquinho. Não dá nenhum ampere, tá? Toda vez que você aumenta a tensão, você diminui a corrente. Ok? Porque se você conseguisse aumentar a tensão, aumentar a corrente, você ia fazer o gerador do Tony Stark lá. O Tony Stark deve ter conseguido aumentar a tensão e corrente. Porque se você aumentar a tensão e corrente, você fez um gerador de energia infinita. Então não tem como. O transformador trabalha desse jeito. Se você abaixar a tensão, você aumenta a corrente. Certo? Aumentou a tensão, diminuiu a corrente. Abaixou a tensão, aumentou a corrente. Beleza? Então pra fazer a nossa máquina de solda, a gente tem que abaixar a tensão. Aqui. Essa bobina aqui tem um monte de voltas. Tá? Cada volta, nesse transformador, dá mais ou menos 1 volt. Então, vamos calcular aí que deve ter uma faixa de umas 2 mil e poucas voltas aqui. Pra dar essa tensão alta que tá aqui. Então a nossa máquina de solda tem que trabalhar com 50, 40 volts. Então a gente vai ter que tirar essa bobina daqui, fazer uma com os fios mais grossos, que consiga dar 40 voltas aqui, a ponto de a gente conseguir 40 volts com a corrente bem mais alta. Entendeu? Então, simbora. A ideia é a gente tirar essa bobina aqui de cima. Tá? Você tem duas opções de fazer, duas maneiras de se fazer isso. Uma é cortando o transformador. Cortar essa solda aqui de baixo. Eu tenho uma emenda aqui, ó. Você cortar essa solda aqui de baixo é uma das opções. Outra opção é você serrar a bobina e bater ela pra tirar ela daqui de dentro do jeito que tá aqui o transformador montadinho. Se você serrar, você tem que ter uma máquina de solda pra soldar. Então, não é muito viável isso pra você. O legal é você tirar a bobina mesmo, cortar a bobina e não o transformador. Vou começar a cortar a bobina. Eu vou fazer com a serrinha pra ter um pouco mais de precisão, porque eu não posso machucar essa bobina de baixo, tá? A bobina de baixo a gente vai usar. Aí eu só tenho que tirar a bobina de cima. Então, muito cuidado. Se você se empolgar aqui, você pode machucar aqui e já era. Machucou a de baixo, já era pra você. Game over. Tá? Então, terminei de cortar. Olha só como os fiozinhos dessa bobina são bem fininhos, tá vendo? Olha lá. Olha o fiozinho, como é bem fininho. Fio fininho, consegue dar mais voltas. Por sua vez, você consegue maior tensão. Só que como o fio é fino, uma menor corrente. Tá? Então, a gente acabou de cortar. Vou fazer uns furos aqui com a furadeira, tá? Pra poder tirar. Porque aqui tá prensada essa bobina aqui. Tá bem prensada aqui dentro. Pra gente conseguir tirar e deixar livre essa parte de cima do transformador. Outra coisa muito bacana que dá pra você fazer com o microondas, que eu esqueci, é tirar um motorzinho que gira o prato, tá? Quem pulou o vídeo, quem pulou essa etapa, infelizmente perdeu essa dica, né? Aqui você consegue dar choque nas pessoas, é muito legal. Quer ver, por exemplo? Vamos tentar abrir esse fundo aqui do microondas. Esse aqui não é parafusado, estranho. Vamos lá. Temos que tem parafuso. Deixa eu ver aqui. Aqui, esse é assim. Aí, eu vou abrir aqui, ó. Aí, ó. Esse motorzinho é o que gira o prato do microondas, tá? Você desparafusa ele aqui. Ele é muito bacana. Dá para você fazer vários, meu, várias traquinagens com isso aqui. E dá para você também fazer várias experiências legais. Porque ele tem um câmbio aqui dentro. Então, é... Ele tem uma força muito boa, tá? Eu já fiz várias coisas com esse motorzinho. E o mais interessante é que é assim. Ele funciona com 110 volts, tá? Só que ele gira bem devagar. Então, se você girar ele bem devagar, ele gera 110 volts nessas pontas aqui. Você pode dar choque nas pessoas, cara. Olha que interessante. É para girar ele, você vai precisar de um alicate, ó. Mas ele gera uma tensão muito alta. Vou pegar um multímetro e vou mostrar para vocês. Conectei aqui no multímetro, tá? Ele gera corrente alternada. Então, está em AC, ó. O que é gerar corrente alternada? Não tem mais e nem menos, tá? Isso aqui fica oscilando mais e menos o tempo todo. Então, é alternada, tá? Não tem mais e menos fixo. Olha só. Vou girar aqui bem devagarzinho, ó. 50, 70 volts. 80 volts. Olha que legal. Vou girar um pouco mais rápido agora. Opa. Tem que prender bem aqui com o alicate que é duro de girar. Cento e poucos volts. Olha que legal. Você pode fazer uma manivela aqui, tá? Pôr ele numa caixinha e dá choque nas pessoas. É muito interessante, tá? Curtiu? Não esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho, tá? E aí tem um Apoia-se. Se quiser ajudar a gente lá no Apoia-se, também é nós. Tamo junto. Vamos voltar lá para o transformador de micro-ondas. Tem muita gente que vai me criticar por estar ensinando essas coisas. Só que isso desperta a curiosidade, tá? Tem tanta gente que fala assim. Pô, Leandro. Eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Tipo, a molecada com 12 anos de idade. Hoje não sabe o que vai fazer da vida. Aí assiste um vídeo desse. Começa a se aventurar, mexer. E aí desperta a vontade de aprender elétrica. Desperta a vontade de entrar na eletrônica. Então é isso que é gratificante, tá? Então eu faço isso para despertar a curiosidade das pessoas. Beleza? Que é isso que vai fazer o cara se apaixonar por estudar alguma coisa, tá? Se não for engraçado, se não for legal. Eu acho que não tem porquê a pessoa estudar ou se matar se ela não gostar primeiramente do que ela faz, né? Então vamos lá. Eu vou... Olha como está aqui. Eu vou furar para sair mais fácil. Se eu bater, não vai resolver muito. Se eu bater a chave, ela afunda. Mas isso aqui, ó. Não sai, tá vendo? Eu vou só dar mais pressão lá dentro. Então eu vou fazer um furo aqui. Para tirar essa pressão. Na hora que você for furar, toma cuidado para o mandril não machucar a bobina, tá? Senão você vai perder todo o seu trampo. Se o mandril pegar aqui, já era. Outra coisa, a furadeira pode querer girar. Então cuidado com a sua mão também. Olha aqui, ó. Fiz dois furos. É o suficiente para tirar a pressão que está aqui dentro, tá? Não precisa ficar fazendo assim com a furadeira. Assim, ó. Não precisa ficar fazendo assim, ó. É bobeira. Só fazer um furo para tirar um pouco da pressão. Aí com alguma coisa reta, você bate. Alguma coisa que tem, ó. Uma ponta reta assim, ó. Você bate. Olha lá, ó. Ela saindo, ó. Ela vai sair inteira agora, olha lá, ó. Deixa eu prender mais a morsa. Olha ela saindo aqui, ó. Aqui tem um papel protetor, ó. Em ambos os lados. Deixe esse papel aqui, se você puder, tá? Esse papel, ele aguenta alta temperatura. Deixa ele aqui. Agora isso aqui você tem que tirar, ó. Essa chapinha de ferro aqui, ó. Você tem que tirar ela, tá? Vamos bater aqui para ela descer também. Olha aí, ó. Saiu. Tá? Então aqui a gente já liberou o espaço, ó. Cuidado com a bobina de baixo para não machucar. Ó. Tá? O papel deixa ele na medida do possível aqui, ó. Você empurra ele para o canto. Não tira o papel. Deixa o papel aí. Porque esse papel vai proteger o cabo aqui da lateral. Vai isolar mais. Seu transformadorzinho vai durar mais tempo com esse papel. Então aqui... Vai acontecer o seguinte. A gente vai dar voltas com o fio. Quanto mais voltas, maior a tensão. Quanto mais grosso o cabo, maior a corrente. Se o cabo for muito grosso, você não consegue dar muitas voltas. Vamos fazer um teste prático agora. Esse aqui é um pedacinho de fio de 16 milímetros, tá? Então o que eu vou fazer? Só para vocês entenderem. Quando você entender isso, você vai entender um monte de coisa do mundo da elétrica, tá? Então é muito interessante. Olha que bacana. Esse aqui é um... Meu, o transformador de micro-ondas é demais. Vamos lá. Eu vou atravessar o fio aqui. Olha. Aqui eu tenho meia volta. Meia volta. Então eu vou ter mais ou menos um meio volt. Meio volt com o transformador de micro-ondas. Eu vou dar uma volta completa. Aqui, ó. Pronto. Aqui eu tenho uma volta. Entrou e saiu aqui uma volta. Tá bom? Vamos ver qual é a tensão que eu consigo nessa uma volta. Tá ligado? Ó a corrente. Ó. Ó o fio está balançando, tremendo, ó. Vamos ver quantos volts eu tenho aqui. Tá quente, cara. Você é louco. Ó. Atenção. Um volt e meio. Tá? Então eu tenho um volt e meio. Vamos ver a corrente que a gente tem. Qual é a corrente que eu tenho aqui? O cabo é de 16 milímetros. Vamos lá? Olha. Olha que interessante. Eu ponho a mão e não tomo choque, gente. Só que a corrente aqui é bem alta. Olha a corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. 1, 2, 3 e... 800 amperes. Olha a ponta do fio. Olha. Praticamente derrete quase o fio. Então eu tenho 800 amperes. Leandro, mas... A partir de 300 e pouco, 400 miliamperes, já mata um ser humano. Isso é muito perigoso. Porque deu 800 amperes. Mas por que eu não morri quando eu coloquei a mão? Porque eu tenho 1,5 volts. Eu tenho que ter... Pra matar uma pessoa, eu tenho que ter tensão e corrente. Tá? Então aqui o que eu fiz. Eu abaixei a tensão e aumentei a corrente. Tá? Então eu teria que ter as duas coisas pra matar alguém. Então dá pra você fazer várias coisas com esse transformador. Se você quiser, por exemplo, 12 volts, você dá 12 voltas. Tá? E aí você faz com o fio mais grosso. Que aí você vai ter uma corrente bem alta. Tá? Se você fizer com o fio mais fino, você vai ter corrente bem baixa. Ok? Então é mais ou menos pra vocês entenderem. Tá? Pra ativar a curiosidade de vocês. Eu vou desligar aqui. E aí a gente vai pegar um fio de 4 milímetros. E vamos dar aí umas 50, 60 voltas. Então agora eu vou usar fio de 4 milímetros. É um fio bom. Lembrando que essa capa dele pode esquentar e derreter a ponto de fechar curto aqui o nosso transformador. Se você quiser um melhor rendimento da sua maquininha de solda caseira, eu aconselho que você descasque esse fio e passe fita crepe, tá? Que aguenta mais temperatura. Isso é uma dica super importante do Dantes Alves, tá? Entra lá no canal do Dantes, se inscreve. Porque ele vai ensinar a como você montar máquina de solda ponto, máquina de solda elétrica. E você pode ajustar até a corrente com um dimmer muito bacana que ele monta no canal dele, tá? Ele é zica total. Então se inscreve lá no canal do Dantes. Então vamos começar a enrolar isso aqui. Então vamos passar bem certinho aqui. E aí a gente tem que compactar bem as voltas aqui. Quanto mais perfeito você conseguir enrolar, tá? Mais voltas você vai conseguir dar. E aí o seu transformador não vai fazer ruído. Vai ser um ótimo transformador. Então o negócio ficou desse jeito aqui, ó. Olha aí. Beleza? É o seguinte. Você pode até pôr o eletrodo, a garra aqui, o eletrodo aqui. Só que eu não aconselho. Eu aconselho você deixar esse fio o mais curtinho possível. Cortar aqui, ó. Tá? E daqui pra frente você já vem com um cabo mais grosso. Eu acho melhor, tá? Isso aqui é plástico, né? Na verdade, essa capa aqui, ela é anti-chama, mas automaticamente ela derrete. Então esse tipo de máquina de solda caseira não tem um bom rendimento, tá? Então é pra pontos pequenos de solda. Se você quiser soldar pra valer mesmo, você vai acabar tacando fogo nela. Pra ela ficar melhor, você teria que desencapar. Encapar com fita crepe ou utilizar o fio esmaltado apropriado pra enrolar transformador. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma madeirinha pra gente colocar ela e deixar um negocinho mais bonitinho. Beleza? Vou cortar um pedaço de pau. Eu acho que vale a pena a gente colocar a ventulinha aqui pra fazer a refrigeração forçada de nosso transformador. Vale a pena, vai ficar mais chique. E outra, vai dar pra ver quando é que tá ligado, né? Olha que bonitinha a nossa máquina de solda, cara. Mano, muito louco, cara. Isso aqui é 100% caseiro e você consegue fazer com ferramentas simples, cara. Um martelo, uma chave de fenda, uma chave Philips, você faz isso aqui, tá bom? Não foi porque eu usei uma furadeira. Ah, eu não tenho furadeira, Leandro. Isso aqui, meu, você viu que dá pra fazer, tá? Vamos ligar. Olha que bacana. Então, o coolerzinho, você vê que tá funcionando, a ventila bem, tá? Olha que legal. Vamos medir a tensão que tá aqui? Vamos lá. Ah, Leandro, mas você pode fazer assim. Ah, Leandro, você pode fazer assim. Ah, Leandro, você pode fazer assim. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, né? Isso que é legal. Cada um tem uma ideia de como fazer, tá? Se você quiser fazer como hobby e fazer um negócio bem bonito, invernizar a madeira e isso, aquilo, aquilo, outro. Montar numa caixa de ferro. Colocar o sensor de temperatura que tem aqui no micro-ondas. Dá pra você colocar o sensor de temperatura aqui. Dá pra você colocar um disjuntor. Dá pra você colocar um fusível. Dá pra você fazer isso, dá pra você fazer aquilo. Uma série de coisas, tá? É uma maquininha caseira. Eu acho que como hobby, é muito legal você fazer uma, deixar em casa e falar, essa eu fiz. Comprar é legal. Uma máquina de solda hoje, tá? 300 conto, 350. Você compra uma máquina de solda. Mas fazer tem todo o seu charme também, tá? Então, ah, mas é barato, pra que vou ter todo esse trabalho assim, não sei o quê? Acho que tudo tem seu charme, tá? Acho que vale muito a pena você ver assim o negocinho que você fez, tá? Isso aqui a gente fez rápido em casa, tá? Eu e a mulher aqui fazendo os together. Olha lá. Vamos ver. É alternada, tá? Porque aqui não tem mais e nem menos, tá? A energia fica oscilando de mais pra menos 60 vezes dentro de um segundo, tá? É a mesma coisa da sua tomada. Fala, ah, é o menos, é o mais. Nesse caso aqui não existe menos e mais, tá? A corrente é alternada. Então eu vou pro lugar aqui e vou pro lugar na outra ponta. Olha lá, 23 volts. Então era legal a gente ter dado mais voltas, tá? Vamos ver se eu consigo soldar com 23 volts. Vamos ver o que que dá. Tentar soldar um tubinho no outro aqui. Eu vou virar o rosto aqui, tá, pessoal? Tô sem a máscara, mas eu vou virar o rosto. Como vocês puderam ver, a tensão tá muito baixa pra se criar um arco, tá? Então tá bem complicado de se abrir um arco com essa tensão. Ó, ó, difícil a abertura do arco. Ó. Você até tem uma corrente boa, mas tá faltando tensão. Então com um transformador, provavelmente você não vai conseguir. Você vai precisar de um segundo transformador. Agora a nossa máquina de soldo tá bem mais frankstein. Olha só que bacana, cara. Com dois transformadores, aumentou muito mais as suas possibilidades. Por exemplo, você pode ligar as bobinas primárias em série e utilizar ela em 220. Ou ligar em paralelo e utilizar em 110, tá bom? Eu não vou me aprofundar nisso, porque aí desperta a curiosidade de vocês em pesquisar mais. Tem bastante vídeo desse aqui na internet. Por isso que eu falo, assista o canal do Dantz Alves. Dantz é um mestre de transformadores e bobinas. É com ele mesmo, tá? Então, pra não se aprofundar mais no assunto, dá pra você fazer a chavinha e deixar sua máquina de solda bivolt se ela utilizar dois transformadores, ok? Agora, as bobinas secundárias têm um esquema de você ligar, tá bom? Independente da ligação que você fez aqui embaixo, ok? Nas bobinas de cima, você vai precisar ter uma certa cautela, ok? Eu vou ligar a nossa máquina. O que eu vou fazer? Eu vou ligar um fio desse transformador em um fio desse transformador, ok? De maneira aleatória. Eu vou pegar aqui e vou ligar. Eu tô ligando em série, tá? Olha só. Só que acontece, se essa bobina estiver contra essa bobina, automaticamente você não vai somar a tensão. Aqui a gente quer somar a tensão desse transformador com a tensão desse transformador. A corrente vai ser a mesma, a corrente vai manter a corrente e vai somar a tensão que a gente tá ligando em série, tá? E aí, se a bobina uma estiver contra a outra, você não vai conseguir fazer isso. Então, aqui a gente vem medir. Aqui você já toma um choque? Já toma um choquinho, mas é 40 volts, tá? Não um choque, ó, que choque! Não, é 40 volts. Então, vou colocar aqui, ó. Olha lá. Mostra o multímetro, Gatona. Olha lá. 40 volts. Se eu ligar diferente, olha o que acontece. Muitas vezes a pessoa monta e aí não funciona. Aí fala assim, mas por que não funcionou? Ó, eu vou ligar esse fio nesse outro aqui, ó. Aí eu tô colocando uma bobina contra a outra, tá? Olha o que acontece quando eu vou medir a tensão. Olha só. 5 volts, tá vendo? Então, desse jeito, é o jeito errado. Então, aí você precisa ter, querendo ou não, um multímetro pra ver certinho. Você não acabar estragando aí o seu trabalho. Então, é um multímetro que você tem que ter. Então, pode ser aqueles amarelinhos, baratinho. Você compra, tem uns que custam 12 reais. Simbora. 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 Olha que bacana. Aqueceu bem, derreteu bem. Tá? Olha que legal. Ó. Ó. Muito bom. Olha como derreteu. Perfect, cara. Vamos tentar soldar alguma coisa aqui pra gente testar a resistência. Vamos lá. Tem um tubinho aqui, um pina de pistão. Tá? Eu vou travar ele aqui. Virar o rosto. Olha aqui. Vamos fechar aqui na solda. Vamos medir a corrente. Eu vou colocar aqui em 200 amperes, na escala de 200 amperes. Segura o fio aqui, Aline. E aí você filma aqui o alicate, qual é a corrente que vai dar. Simbora. De novo, vamos lá. Aí, soldamos. Qual é a corrente que deu? Chegou a 102. 102 amperes, cara. Olha que bacana. Um fiozinho de 4 milímetros, tá? Olha aqui a bobina, ó. Que tu vai colocar a mão, ó. Esquentou aqui, chegou a uns 40 graus. Foi aquilo que eu falei. Não dá pra você ficar soldando muito tempo, tá? O ciclo de trabalho dessa máquina é pequeno. Mas dá pra quebrar muito galho, tá? Desde consertar a cadeira da sua mãe, entendeu? A fazer pequenos reparos do portão da sua casa, o trinco do cadeado que você morou, putz, salva a sua vida. Olha que bacana. Muito legal. Vamos lá. Deixa eu apertar mais a morsa aqui. Olha, vai sair da morsa. Vou apertar mais aqui. Olha lá. Tá entortando a capa, ó. Tá saindo da morsa. Entortou a chapa e não quebrou a solda, que solda legal. Solda boa. Ficou 10. 10. 100%. Então é isso aí, galera. Você fala assim, Leandro, em qual das duas pontas eu coloco o alicate, em qual das duas pontas eu coloco o porta-eletrodo, tá? Tanto faz. Tanto faz porque aqui não tem mais e nem menos, tá? É corrente alternada. Eu quero deixar na descrição do vídeo o link da máquina de solda retificada que a gente fez aqui no canal. E eu quero deixar o link também do ferro de solda super poderoso, caseiro. Vocês vão pagar um pau. E é legal que esses vídeos são mais antigos. Vocês veem quanto o canal evoluiu desde daqueles vídeos até então, tá? É muito interessante. Vale a pena vocês assistirem. Então a nossa maquininha ficou desse jeito. Bacana pra caramba, olha. Ela é bem mais segura do que a máquina de solda mexicana. Se você está assistindo esse vídeo agora e não sabe do que a gente está falando, Ontem, antes de ontem, eu fiz a máquina de solda com água e sal, tá? Então dá uma olhada lá, assiste que é bem interessante. Eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Então pessoal, pra não ficar nenhuma dúvida na questão da ligação dos transformadores, vamos fazer um desenho pra vocês entenderem melhor, tá bom? Então nesse desenho eu tenho as bobinas representadas com essas minhoquinhas, tá? As bobinas de baixo são as bobinas primárias. São as bobinas que a gente não mexeu, tá? Original lá do transformador. E essa bobininha de cima aqui é as bobinas que a gente enrolou lá com o fio. Beleza? Então a bobina que a gente enrolou com o fio, a ligação é essa aqui. Você vai ligar uma perninha de uma na outra, tá? E os dois fios que sobrar vai pra eletrodo e alicate de massa. Aí você inverte. Se você não conseguir tensão aqui, a tensão que você deseja, provavelmente uma bobina vai estar contra a outra. Aí você inverte os cabos. Você pode pegar, tirar daqui e jogar, por exemplo, pra cá e utilizar assim, ó. Ok? Então, se por acaso não der a tensão, você faz a inversão. Aqui embaixo eu tenho duas bobinas de 110 volts, tá? Tanto o trafo 1 quanto o trafo 2 são 110. Se eu quiser ligar eles em 110, eu vou fazer a ligação dessa pra cá com essa. E dessa pra cá com essa. Tá? Então tá conectado aqui, conectado aqui. Aqui eu entro com 110 volts. Ok? Leandro, eu quero fazer minha maquininha funcionar em 220. Como é que eu faço? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar, vai conectar esse com esse. Aqui e aqui, 220 volts. Beleza? E agora pra encerrar o vídeo com chave de ouro, eu tenho que pedir um negócio muito importante pra vocês, meninada que tá assistindo o vídeo, tá? Tomem muito cuidado. Eu ensinei coisas aqui que é perigosa pra caramba. Um transformador desse pode te matar, um capacitor desse pode te matar. Você vai estar mexendo com energia elétrica, quer dizer, a qualquer momento você pode tomar um choque. Trabalhe com duas pessoas, três pessoas. Nunca trabalhe sozinho. Porque se você grudar sozinho, você tá ferrado, tá? Sempre pense no pior. Tá mexendo com energia elétrica? Sempre pense no pior. Tá? Porque é algo muito perigoso. Então, você tem que preparar sua mente pro pior. Ok? E pra galera que já tá no mundo da elétrica mil anos, pra galera que já é engenheiro elétrico e técnico e vice-versa, no vídeo eu não usei palavras difíceis, tá? Eu tentei simplificar o máximo pra deixar o vídeo mais objetivo possível, tá? Dentro dessa experiência, eu pude explicar uma centena de coisas, tá? Cada trecho do vídeo, se abre um leque de milhões de informações que eu podia ter passado. Só que o vídeo ia se estender por muito e muito tempo, tá? Só sei que essa experiência pode trazer muito conhecimento pra garotada e incentivar a garotada a entrar no mundo da elétrica. Por isso que eu faço o vídeo assim, bem engraçado e descontraído. Beleza? Então, é isso aí, galera. Toma muito cuidado. Vocês vão aprender muito com isso aí. O motorzinho lá do prato do micro-ondas pode dar choque nos amigos de vocês. Até agora, nenhum amigo meu morreu brincando pra caramba com isso. É muito legal, tá? Dá pra você fazer várias experiências. E agora, o micro-ondas não passa só a ser um simples micro-ondas. Ele passa a ter um leque de possibilidades, de invenções e muito mais, tá? É uma gama de conhecimento em cima de algo que antes passava batido por você. Como um simples utensílio doméstico, né? Beleza, pessoal? É nóis, tamo junto. Se inscreve, curte, compartilha e ativa o sininho pra receber notificações de mais vídeos. E até o próximo. É nóis. E ativa o sininho pra receber notificações de mais vídeos.